Mas eu estou também com o Serraverso, que o Serraverso na verdade é um produto da Serraverso Estúdio. Então eu estou com um sócio meu, e ali nós estamos fundando o Serraverso Estúdio, que estamos lançando esse produto que é o Serraverso, que é o metaverso da Serra Gaúcha. Que vamos focar tudo como se fosse um ambiente virtual, onde a pessoa pode interagir com produtos, com uma parte social também dessa plataforma, poder ver shows e tudo mais. Mas o papel fundamental é poder dar essa interatividade para as empresas, mostrar seus produtos, poder interagir com eles, poder fazer vendas desses produtos e tudo mais.